Muitas notícias nessa sexta-feira, atualizar aqui, esse vídeo é pra te atualizar de tudo que você de repente perdeu porque estava vidrado assistindo lives pré-jogo, preocupados e pós-jogo também, depois do empate de ontem entre Fluminense e Júnior Barranquilla. Essa live aqui é pra isso, vamos falar de patrocínio, de renovação, de ingressos vendidos, ingressos na pandemia, é isso mesmo, exatamente. Vamos falar da volta do Fluminense, vamos embora, porque esse daqui é o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e Tricolor de coração, minhas redes sociais estão aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e dá um like aqui embaixo. Aqui também está aparecendo OneFootball, aplicativo de futebol presente em mais de 180 países e que te deixa informado de tudo. Se você está vidrado no jogo, ele te deixa informado do jogo. Se você está vidrado nas notícias, também te deixa informado nas notícias. Baixa aqui, aperta aqui embaixo e vamos embora para o vídeo. Vamos lá, não deixa de baixar um futebol não, um aplicativo marotaço aí, maneiro pra cacete. Vamos embora pro vídeo. Bem, primeira notícia, a gente começa falando sobre o time do Fluminense. Os jogadores já chegaram ao Rio de Janeiro, já está tudo bem. Depois de toda essa caminhada, lembrando que o Fluminense saiu aqui do Rio de Janeiro na terça-feira. Na terça-feira, saiu do Rio de Janeiro rumo à Barranquilha, chegou em Barranquilha, se hospedou por lá e descobriu que o jogo não ia ser em Barranquilha. Aí treinou em Barranquilha, descobrindo que o jogo, na verdade, ia ser... Não ia ser lá na Colômbia, enquanto estava treinando. Descobriu que o jogo ia ser... Podia ser em Assunção ou em Lima, o jogo acaba indo pra Guayaquil. Enfim, todo um complexo, toda uma questão muito difícil de se gerir. Mas o Fluminense volta e traz na sua bagagem um ponto. A gente falou bastante sobre isso ontem, né? Se esse ponto era bom, se o ponto era ruim. Mas mais do que o ponto que trouxe, o Fluminense trouxe a liderança na bagagem e vem pra dois jogos em casa agora. Todos já aqui no Rio de Janeiro. Amanhã tem treinamento e aí Roger decide quem que ele vai levar. Meu palpite, não vai botar ninguém que jogou ontem de titular como titular contra a portuguesa. Mas acho muito possível que estejam no banco da partida. Mas isso a gente fala no pré-jogo de domingo. Vamos pra próxima notícia. Bem, e a próxima a gente trata sobre os ingressos. Você fala, Gabriel, que ingressos? Lembra lá naquele primeiro jogo contra o River no Maracanã? O Fluminense vendeu ingressos virtuais, né? O que sonou comum durante a pandemia para reformas no CT Carlos Castilho. Bem, foram vendidos ao todo 3.988 ingressos simbólicos pra aquela estreia. E isso deu um total de 59 mil reais. Foram 3.374 ingressos comprados por sócios e 614 por não sócios. Como eu falei, deu quase 60 mil reais de arrecadação. O sócio que ganhou, porque quem comprasse mais ingressos, ganhava uma camisa das usadas na partida. Bem, foi o Douglas Janucci, ou Janucci, foi quem ganhou essa camisa comprando 200 ingressos. Bem, comprou 200 ingressos, como ele era sócio, né? Ele gastou ali por volta de 2 mil reais e ganhou a camisa. Além de ajudar o Fluminense a participar dessa questão toda, ainda ganhou uma camisa que vai ser entregue numa ação lá no CT Carlos Castilho. Ou seja, praticamente 60 mil reais aí que entrou pro Fluminense. E é aquilo que eu sempre falo, né? Que eu vi, acho que o presidente do Fortaleza, se eu não me engano, falando uma vez. Que é... Gabriel, isso é muito pouco, você não paga nem 2 dias de trabalho de Hudson, sei lá. O presidente do Fortaleza uma vez falou, eu tenho salários aqui de centenas de milhares de reais pra eu pagar e tenho a conta de luz de 5 mil. Então, meu amigo, eu tenho que ter renda alta e renda baixa também. Qualquer renda que entra é boa. Pra próxima notícia. Bem, a próxima, a gente trata sobre renovações. Dois jogadores do Fluminense renovaram seus contratos nessa semana. Você fala, quem, Gabriel? Caique. Caraca, mas Caique não tinha sido vendido pro City? Então, mas é outro... Outro Caique. Caique Almeida, zagueiro, conhecido como Caicão. Porque tem o Caique e tem o Caicão, né? Tá aparecendo a foto aqui dele do lado. Renovou o contrato. Um renovou... São foram dois do mesmo empresário. Vocês vão ver que esse cidadão aqui, ó... O que tá na ponta, né? Tem uma mulher, o Caicão e um homem do lado. É o empresário dos dois jogadores que renovaram. E esse Caicão, que inclusive tem convocação, a matéria do GloboSport.com, traz ali o ponto de que ele tem 16 anos e tem passagem pela seleção brasileira sub-15. E agora assinou seu primeiro contrato profissional com o Fluminense, duração de 3 anos. E tem a multa recisória de 50 milhões de euros que a gente sabe que é aquele valor fictício que tá ali só pra impressionar mesmo. Bem, como eu falei, Caicão é o zagueiro, é tratado no Fluminense ali como um bom zagueiro, como um zagueiro que pode rodar mesmo, pode dar bola, e renovou seu contrato. Vai jogar o seu primeiro ano agora de sub-17, vai começar a partir de agora as competições, né? de base, e ao lado do seu empresário José Roberto Carnaval. O cara do empresário tem nome de Carnaval. Ele fez essa renovação. E aí você vai ver que o Carnaval também estava presente na renovação seguinte. Tá aqui de novo o Carnaval com o outro que, apesar desse parecer até o Caic atacante, né? Mas não é o Caic atacante, esse é o outro zagueiro, o João Loyola, também de 16 anos, também com uma multa de 50 milhões de euros para clubes internacionais. Bem, também zagueiro de 16 anos, como eu falei, esse ficou um pouco menos de brilho do que teve o Caicão em relação a convocações, etc, etc, todas essas questões, mas também empresariado pelo José Roberto Carnaval da Fuse Esportes. É importante a gente trazer isso daqui até pra gente ficar também, saber que provavelmente uma renovação está atrelada à outra aí. Esse João Loyola está no Fluminense desde aos 11 anos de idade. Aí eu fiquei surpreso quando eu li que ele tinha 11 anos em 2016, né? 2016 já faz 5 anos. Bem, duas renovações de contrato, eu poderia até debater aqui um pouquinho, acharia interessante a gente debater sobre... Gabriel, mas está tendo muita renovação de contrato de jogador de Xerém. Será que isso não pode ser perigoso de amanhã depois a gente estar com um monte de jogador aí que não vai rodar, porque a gente sabe que nem todos os jogadores rodam ali vingam de fato, né? Na base. São poucos do que acabam se tornando jogadores de série A, de série B, por exemplo. Isso não é perigoso a gente ficar com um monte de contrato? Não. Porque um jogador que sair, um Marcos Paulo, por exemplo, que sai sem o contrato renovado, por exemplo, e a gente não recebe nada, é um prejuízo maior do que qualquer salário dessa galera. Essa galera não ganha muito, essa galera ganha pouco esses garotos. É óbvio, é pouco em relação a jogador de futebol, mas muito se você pensar que é um garoto de 16, 17 anos ganhando salário já na casa de dezenas de milhares de reais, às vezes 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. É muito dinheiro. Mas não é necessariamente um dinheiro muito alto em relação à folha salarial do Fluminense. E é uma possível venda. Se um caicão gera uma venda de 10 milhões de euros, ele paga outros 40 zagueiros que renovaram o contrato e não jogaram. e está tudo pago em uma venda. Então, é útil sim e isso é uma coisa que a gente tem que parabenizar a gestão atual em relação a essa política de renovação de contrato e, claro, mais do que só as renovações de contrato, dar publicidade a essas renovações. O Fluminense tem renovado a maior parte dos contratos dos jogadores para que casos como o de Marcos Paulo e de Evanilson, que são mais da gestão anterior, ele não ter renovado cedo, ok. Mas casos também como o atual de Kaique e de Metin também não aconteçam. O Fluminense seria sempre em cima renovando contratos. Enfim, acho algo interessante. Vamos para a próxima notícia. Bem, mais notícias, dessa vez falando do outro Kaique, né? A gente estava falando de um Kaique, agora vamos falar do outro Kaique. Vou botar o vídeo aqui na tela do jogador Kaique falando a FluTV, né? A FluTV ou as mídias do Fluminense sobre ele ter sido uma marca, ter atingido uma marca especial. Kaique é o jogador mais jovem da história do Fluminense a fazer um gol na Libertadores. Exatamente. Com 17 anos, Kaique se tornou o jogador mais jovem da história do clube a fazer um gol na Libertadores. E ele respondeu assim com alegria quando foi questionado sobre o sentimento por estar atingir essa marca, né? Ah, fico feliz de poder ser o jogador mais novo a marcar pelo Fluminense. Estava ansioso por esse gol. Já estava buscando nos outros jogos. Não estava saindo e graças a Deus hoje pôde sair. A gente trabalha essa jogada dos maiores em atacar o primeiro e deslegar por segundo e graças a Deus fui feliz. Isso aí. Está dito o Kaique e é só que ele fala que está buscando o gol, né? Lembrando que Kaique tem três gols na carreira e está no seu terceiro jogo de Libertadores. Já tinha feito dois no Campeonato Carioca, mas agora faz o seu primeiro na Libertadores. Enfim, vamos embora para a próxima e última notícia. Vamos falar de patrocínio Master. Na verdade, não vamos falar de patrocínio Master. Vamos falar de patrocínio da Barra das Costas. Acabei confundindo. Mas, enfim, vamos falar aqui de patrocinador. O Fluminense anunciou nesta quinta-feira na parte da... quase na hora do jogo ali um acerto com a Gazin. A loja Gazin. Vamos botar aí na tela para a gente dar uma olhada no anúncio. A própria Gazin já fez um tweet ali agradecendo a Fluminense. Está aí na tela. Não sei se vai dar para ler necessariamente antes de dar uma olhada. Mas eu vou ler aqui. O Tel da Gazin é o arroba Gazin Tel, que é o gerente virtual da Gazin. Gazin é tricolor. Estaremos juntos com o Fluminense na nova temporada. Temos orgulho de fazer parte do futebol brasileiro e de ter a nossa marca estampada ao lado de grandes times como o Tricolor. Que seja uma temporada de grandes conquistas. Hashtag Gazin é Fluminense FC. Juntamos o azul às três cores que traduzem tradição. O grupo Gazin é tricolor de coração. O que dá a entender de que de fato o patrocínio será mesmo na cor azul. Na camisa vai estampar a parte superior das costas. Gabriel, o que é superior das costas? Basicamente, eu peguei a camisa azul aqui, por sinal, que eu vou gravar já já um vídeo mostrando essa camisa. Mas seria aqui. Essa aqui é a camisa de comissão técnica, de viagem, uniforme da FluTV. Mas é nessa parte aqui. Vai estampar nessa parte o Gazin e o Fluminense acerta esse patrocínio. Sobre valores, o portal saudaçoestricolores.com divulgou os valores do patrocínio do Fluminense com a Gazin. Segundo o Saudações Tricolores, o Fluminense vai receber algo em torno. Ele sempre falou algo em torno porque não necessariamente é cravado 3 milhões. Sempre tem questão de imposto e etc. mas enfim o valor é de 3 milhões por ano. 3 milhões de reais por ano. Nesse caso o contrato é de um ano e pode ser estendido por mais um ano. Já tem um acerto dependendo de como proceder para ter mais um ano. E com isso o Fluminense receberia em dois anos por dois anos de camisa 6 milhões de reais. Para se ter ideia desse valor do quanto que ele é um valor consideravelmente alto. O Fluminense a gente pega dados aqui do portal da transparência e vai gerar em torno de 250 mil reais por mês 3 anos para o ano inteiro. 250 mil reais por mês é próximo do valor que em fevereiro de 2020 a gente recebeu contando todos os patrocínios que entraram no Fluminense. Ou seja 250 mil por mês que entraria receitas em fevereiro de 2020 296 mil considerando todos os parceiros que o Fluminense tinha 23 parceiros em fevereiro de 2020. Em fevereiro de 2021 o Fluminense dobrou esse valor 543 mil e a gente espera que agora a gente ainda não tenha atualizado já março e abril isso demora a ser fechado e tal mas a gente espera que com a adição da Gazin em breve um patrocínio mais o Fluminense consiga aumentar esse valor. Então vamos relembrar aqui só para você entender para a informação certinha o valor que o Fluminense vai receber da Gazin se for de fato o valor como foi publicado no Salvação dos Tricolores e esse valor entrar mensalmente para você ter noção mensalmente entrando para dar 3 milhões no ano e dar 250 mil por mês só com esse patrocínio é o valor que a gente arrecadava em todos os outros patrocínios juntos em fevereiro de 2020 ou seja pré-pandemia ou seja é um montante alto é um valor interessante ainda mais considerando que não é patrocínio master é a parte das costas superior o que também eleva a pressão para que se consiga um patrocínio master uma das principais promessas de campanha do Mário Bittencourt e que ele passou 7, 8 meses na presidência tinha dizia que tinha conversas adiantadas nunca chegou a fechar nunca chegou a de fato anunciar um patrocínio master nos 8 meses que passou à frente da presidência antes da pandemia ou seja a pandemia também não é um motivo para servir só como motivo de escuro foram 8 meses que ele não conseguiu conseguindo agora a hora que conseguir a gente avalia se o contrato foi bom e se valeu a pena todo o tempo de espera de não reduzir o valor esse contrato da Gazin me parece ser um contrato bom bem foram várias notícias o vídeo ficou um pouquinho grande mas você já tem tempo teve tempo suficiente durante o vídeo se não fez faz agora dá o like aqui embaixo se inscreve aqui no canal vou acabando esse vídeo aqui nessa sexta-feira e vou gravar agora o vídeo falando das camisas da nova coleção que eu recebi beleza? Saudações tricolores nesse sábado tá no ar até a próxima valeu